Tirei um pouquinho só, vou filmar os quatro. Olha, Paula, que lindo! Bonito, né, Berenice? As carinhas dele são muito fofas, as carinhas do meu dia. Aqui está bem pertinho, olha. Olha os outros ali. Tadinho, ele vem todo doido, pensando que tem comida. Só se ele pega o meu celular e sai correndo. Ali no parque do Coisa, o macaco faz isso. Macaco ladrão! Ali no parque do Coisa, a menina estava filmando o macaco. Foi, pegou e saiu fora. Olha ele se cantando, olha ele se cantando o rabinho. Eles querem comida, Berenice, ele não quer ser filmado não. Vamos embora. Vai, Thalita, vamos. Ele virou de costas para mim e dava feio. Cadê o gorrinho? Vamos, Thalita. Ai, que lindo! Olha aqui outro! Olha aqui outro aqui! Será que esses outros aqui são os que querem pegar os macaquinhos? É, nada. Está querendo pegar o tipo de macaca por aí. Não é os quinho, não é o cão. Olha, Berenice. Ué, eu estou ali. Por que você não pegar um parque do Coisa? Como eu vou pegar? O Geraldo pega. Ué! Só sehe. É muito estranho. O Geraldo pega ou Amorездô-nos. Sobre de always, não é um maqui de coisa. É muito ruim. Obrigado.